Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Sou o André Ângelo, sou servidor aqui da UPA do Núcleo Bandeirante. Hoje chego para trabalhar e me deparo com uma situação atípica. Houve um novo contrato com a empresa de vigilantes e nós, da UPA do Núcleo Bandeirante, à noite não haverá nenhum vigilante para fazer a segurança do local, bem como a segurança dos pacientes e a segurança dos servidores. Então, esse novo contrato diminuiu o efetivo de vigilantes e deixou nós que trabalhamos aqui na UPA do Núcleo Bandeirante, que é um local ermo, que é um local distante, sem nenhum segurança, por conta de um contrato que não dá para entender. Um local como esse ficar sem nenhum segurança à noite. Governador, qual que é o seu compromisso com a saúde? Na UPA, a falta de médico, a falta de servidores e agora a falta de seguranças. Então, nós servidores aqui da UPA do Núcleo Bandeirante, você paciente que vem aqui para esse local, você está correndo perigo, porque a qualquer momento pode entrar uma pessoa aqui com más intenções e como que fica a situação nossa, como que fica a situação dos servidores, como que nós vamos trabalhar à noite com essa insegurança toda. Governador, qual que é o seu compromisso com a saúde? Secretário de Saúde, você vai deixar essa situação perpetuar? Hoje é o primeiro dia que nós estamos sem a presença dos vigilantes. Então, eu peço a você, coloque a sua mão na consciência, porque são as nossas vidas que estão impedindo.